O nosso churro começa, a história vou contar A nossa hora é essa, então me dança Algum jogo se treveu no escuro Algum jogo se treveu no escuro Deixa ela de mim O nosso churro começa, a história vou contar A nossa hora é essa, então me dança Algum jogo se treveu no escuro Algum jogo se treveu no escuro Não sou um cara mau, sou só imprevisível Não tente me entender, isso não é possível Há muito tempo eu estava por aqui Logo vai lembrar, pode me ouvir Começou, vai! Vivo aqui, por aqui, confia Não consigo nem me enxergar Fico de olho, sem conseguir notar Mas espere minha hora, vou lhe mostrar Vivo aqui, por aqui, não vai fugir Diga que o churro tem melhor Não consigo comer, não te entender Mas não vai tratar Eu já sei que vai te enlouquecer Mas sei que você também vai gostar Deixa ela de mim O nosso churro começa, a história vou contar A nossa hora é essa, então me pousa Algum jogo se quebra com o estômago Algum jogo no ferro, outro de ouro Você mandou alguém, olhando por aqui Esses seus gritos vão poder me animar assim Mas não fique tão mal, isso é bem normal Estamos por aqui, e não tente mais fugir Não se espere, não se desespere De ser algo que eu quero, que se espere É melhor que seja assim, não vou deixar de mim Não quero que você se arrependa Eu vou falar, pois esse é minha justiça Eu saí daqui, imune Aproveite o show e agora começou E para sempre estará conosco Então anime-se Eu já sei tudo o que imaginou E no final, você vai te enlouquecer O nosso churro começa, a história vou contar A nossa hora é essa, então me pousa Algum jogo se quebrou num e estouro Algum jogo no ferro, outro de ouro O nosso churro começa, a história vou contar A nossa hora é essa, então me pousa Algum jogo se quebrou num e estouro Algum jogo no ferro, outro de ouro